Eita, ainda bem que eu te encontrei. E aí, minha filha, como é que você tá? Nossa, mãe, eu não tô nada bem. Minha cabeça tá explodindo hoje na empresa. Foi muito cansativo, a senhora acredita? Que bom que a senhora tá em casa hoje. Ô, aproveita, toma um remedinho. Vou tomar, mãe, tá bom. É, então se cuida, tá? Porque eu tô indo na manicura e não tenho hora de chegar. Se cuida, vai tomar um remedinho? Então tá bom, mãe. Tchau. Tá, tchau. Nossa, que cansativo. Minha cabeça tá doendo. Oi, meu amor. Oi, meu bem. Como é que você tá? Que bom que você tá em casa. Eu tô em casa, né, amor? Tava que limpei um pouquinho do chão aí e fiz algumas coisinhas, né? Que bom, meu bem. Tô vendo. Tá tudo bem. E o trabalho? Como que foi? Ah, velho. Hoje o dia começou ruim demais, sabe? Nossa, pra compensar hoje de manhã, peguei uma chuva que você tinha que ver. Nossa, hoje lá na empresa, um monte de coisa pra fazer, negócio pra tirar. Ai, minha cabeça tá explodindo. Eu tenho dó de você, viu, minha gatinha? Ah, pois é. Que é muito trabalho, né? Mas, meu bem. Mas, vem cá. Você tá lindo, né? Tá, tudo arrumado, né? Tudo produzido. Pra onde você vai? Uai, eu tava querendo ir no churrasco ali com meus amigos. Ah, entendi. É porque nós marco aí de comer uma carne, sabe? Aí você sabe como é que eu gosto, né? De sair com meus amigos, assim, de vez em quando, trocar um papo, comer uma carne. Aí, eles me chamou pra sair hoje. Eu acho que eu vou lá nesse churrasco. Ah, sim, meu bem. Tá bom, então. Mas e você? Não queria ir mais eu, não? Ah, meu bem. Eu não vou, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir, vou deitar. Porque minha cabeça tá doendo demais, demais, demais. Vou até tomar um banho. Ah, não. Então fala, então, mano. Eu vou porque senão eu vou passar mais mal. Tá bom. Toma remédio, zumbi. Vou tomar assim. Bem, beijo. Vou subir, tá? Tá. É, vou mandar mensagem no grupo aqui que esses meninos têm que animar, ó. Aô, Bruno! Rapaz, como é que vai ser, menino? Vai sair ou não vai ir churrasco? Você sabe que eu gosto de churrasco, meu parceiro Bruno. Já comprou o carvão, já tá tudo ajeitado, viu? A hora que você permitir, nós tá chegando por aí. Rapaz, eu ensino muito o grupo aqui. Eu gosto demais desses cabras, moço. Vai dar bom demais. Ô, meu amor. Acabei de conversar. Ô, meu bem. Mas você tá bem, amor? Você parece que... Ah, meu bem. Ainda não melhorei da cabeça ainda, não. Ah, nem, meu amor. Não fala isso pra mim, não. Eu fico triste. Mas você já tomou remédio? Eu falei pra você tomar um remédio. Ô, meu bem. Eu vim, tomei banho e acabei esquecendo de tomar o remédio. Não, meu amor. E agora eu vou sair? E como é que a gente faz, amor? Eu vou ver se eu ligo pra uma amiguinha minha aqui, ó. Pra ver se ela vem ficar comigo. Pode ser? Pode ser, velho. A minha mãe também. Minha mãe saiu. Você acredita? Pois é, eu não vi ela aqui. Desde mais cedo eu não vejo ela. Ela saiu. Eu não tô preocupada com você, meu bem. Oi, amiga. Oi. Tudo bem, amiga? Deixa eu te perguntar. Será que você não podia vir ficar aqui em casa comigo hoje, não? Pouco, não. É, amiga, eu tô um pouco ruim. Um pouco, um pouco dor de cabeça. Um pouco não, né? Muita dor de cabeça. E aí, meu namorado vai sair também e aí eu vou ficar vim cá sozinha. Nossa, amiga, eu não consigo de agora. Eu vou fazer um pouco de coisa. Eu vou fazer uma churrasco com uma loucura. Tá bom, então, amiga. Obrigada, viu? Tá bom, amor. Um beijo. Pô, meu amor, e agora? Como que eu vou fazer? Você sabe que o churrasco com os garotos eu não gosto de perder. Porque nós sempre organizamos tudo num dia e tudo certinho. Eu sei, meu bem, mas não tem problema, não. Eu fico aqui em casa sozinha mesmo. Eu vou ficar deitadinha. Fica sem fazer nada aqui mesmo, tá? Mas você vai tomar um remédio, então vai ficar melhor, né? É, agora eu levanto pra tomar, tá? Agora eu vou ficar aqui um pouco deitada, tá bom? Tá bom, então eu vou lá. Pode ir lá. Fica bem, viu? Beijo. Se cuida, viu, meu amor? Vamos fazer, tá? Tá bom. Tá bom. Ai, não. Minha vida, meu bebezinho, meu neném tá doente. Eu tô querendo sair pra churrasco com meus amigos? Eu acho que não tá muito certa essa situação, né? Porque, assim, eu gosto de sair com meus amigos. Mas eu gosto dela também, porque ela cuida de mim. É muito errado da minha parte fazer isso. Mas minha consciência pesou. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, viu? Vou ficar aqui, vou cuidar dela. Vai ser muito melhor pra mim. Eu acho que eu vou até preparar um remédio pra ela. Ela vai gostar muito. Oi, meu amor. Amor? Oi, minha vida. Você ainda não foi pro seu churrasco de cesame ainda, não? Amor, eu cheguei ali e eu percebi que você é mais importante pra mim nesse momento. Ah, meu bebe, você é tão fofo. Tanto que eu preparei um remédio ali pra você. Nossa, minha vida. Obrigada. Pra você se sentir melhor. Ai, espero que a minha cabeça melhore. Tomara que melhore, meu amor. Mas, pois é, tipo, eu ia sair com os meus amigos. Mas, tipo, meus amigos eles são importantes pra mim, né? Mas você é muito mais importante ainda. Obrigada, meu bebe. Porque eu sei que quando eu preciso, você cuida de mim. Então, eu não ia dar conta de ir com a minha consciência pesada desse tanto. E eu preferi ficar aqui com você, meu amor. Obrigada, meu bem. Você realmente tá sendo um companheiro e tanto. E, amor, já que a gente vai ficar aqui, a gente podia pedir uma pizza, assistir um filme. O que você acha? Ai, amor, eu concordaria com você, né? Tanto porque quem era pra fazer a comida era eu. Mas, quando eu tava indo com churrasco, né? Esqueci essa história de fazer comida. Então, vamos pedir uma comida, não é? Deixa aí. Uma... Tô pensando em comer um sushi. Uma coisa diferente, amor. Mas isso depois que você melhorar, é claro. Porque eu não quero ver você doente, não, viu? Pode ser, meu bem. A gente vai pensar em um daqui pra mim, tá? Pode ser, pode ser? Pode ser, então. Pode ser, então.